O Cão Poodle O Cão Libra é apegado, barulhento, carente e ciumento. Muitas vezes demora para tomar uma decisão, se ele quer ou não um biscoito oferecido, por exemplo. Além disso, são manhosos, querem estar sempre, estar belos e adoram agradar os donos. Um bom representante desse signo são os Poodles. Dica, evite deixá-lo sozinho por muito tempo. O Cão Libriano fica deprimido com facilidade. O Cachorro Poodle possui muitas particularidades. Um dos seus maiores reconhecimentos é a sua inteligência. A raça está em segundo lugar no ranking. Somado esse talento à sua tradicional pelagem encaracolada, o Cãozinho se tornou um dos mais famosos do Brasil e do mundo. Outra característica dos peludos é possuírem quatro portes. Grande, médio, anão e toy. Em todos, o Poodle se mostra um cão fiel ao seu tutor e muito obediente. Aspectos que tornaram o cachorro tão querido entre os tutores. O Poodle é do tipo de cachorro que adora gastar toda a sua energia brincando com o seu tutor. Além disso, eles são excelentes nadadores. Portanto, a atividade pode ser uma excelente escolha para ajudar a gastar a energia do Cãozinho. Apesar de ser um cachorro animado, o Poodle não se mostra como um cãozinho agitado. Excelentes companheiros, eles adoram brincar com os seus tutores e se mostram muito fiéis. Outro ponto da personalidade do animal é a sua inteligência. Apesar de ser um cachorro animado, o Poodle não se mostra como um cãozinho agitado. Excelentes companheiros, eles adoram brincar com os seus tutores e se mostram muito fiéis. Outro ponto da personalidade do animal é a inteligência. O Poodle se tornou muito popular em todo o mundo justamente pelo seu temperamento. Exceto pelo Poodle gigante, o mais calmo e tranquilo. Todos os outros portos possuem semelhanças em seu comportamento, mostrando-se afetuosos e brincalhão. Assim como diversas outras raças, a socialização do Poodle é importante desde filhote para que ele não se torne um cãozinho teimoso ou bagunceiro. Agora fico por aqui. Se gostou do conteúdo, curta, se inscreva e compartilhe para que outras pessoas do mesmo signo de Libra apreciem essas informações aqui no Felino, Cat e companhia. Um forte abraço! Tchau! 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 Tchau!